Boa tarde galera, neste momento estou com o Renatinho Davi. Renatinho, o que você está achando o preço absurdo? Onde era o restaurante popular? Rapaz, bom dia meus amigos, bom dia Itapipoca, bom dia Napitão do Pintinho, bom dia Bairro do Oficial, bom dia minha amiga Alex, Sargento Alex, bom dia a todos Itapipoca. Rapaz, está uma verdadeira catástica, comida de 20 reais, 21 reais, é melhor você comer na praça do hotel de 13 reais, tem comida de qualidade. O negócio não tem errado que fizeram aqui na Itapipoca, o prefeito está botando é para arruar bandas, veio para acabar mesmo com tudo mesmo. Que quanto nós vamos chegar nessa situação? Quando era o ex-prefeito, o povo comia de 2 reais, 2 reais. O cara levava uma bacinha e comprava lá e enchia de comida, agora não, é 21 reais, é 30 contas, não dá assim. E não vai dois meses e já está chorando quebra, aqui Itapoca não... Não tem que almoçar lá não, olha o copo que já comeu de 21 reais, eu não roubo, olha ali para a festa do hotel, com medo de 13 reais, com medo de 6, de 5, vem aqui assim, na série aqui ó, não tem condição rapaz. Vamos fazer o F de novo, faz o F de novo vocês, faz o F, fazer o F, fazer o F de novo é? O F, fazer o F. Porque só é na eleição de 2024 não fazer mais o F, né? É verdade, o pessoal é todo pequeno e bom lá de meio da rua aí, se precisar. O nome não é ele mais não, o nome é F. É, faz o F. Quem vai mais fazer o F de Filipe Edo? Em 2024 vem aí. Rapaz, levamos também, é... Exiguiu o nosso forte pesado, nosso amigo Vinguito Coringa, que faleceu ontem, Coringa, né? São Toninho, irmão dele, faleceu ontem, tem fulano barrendo, dá um jota aí, uma despesa aí, toda a família. Mas é bem, Coringa, tem que criar vergonha na cara e procurar nome de 24 prefeito e ajuda a nós, que esse aí só está destruindo. Essa é a história da verdade. Valeu, um abraço, bom dia aí para todos que estão com a diferença aí.